O anúncio com o levantamento do trabalho executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura foi feita na tarde desta segunda-feira no Conjunto Manoa, na Zona Norte de Manaus. Na ocasião, o prefeito Davi reforçou como seguirá o cronograma de trabalho com a nova ordem de serviço. Nesse primeiro momento nós vamos ficar Zona Norte, Zona Oeste e Zona Oeste, né? Onde temos as maiores necessidades. Nas outras zonas da cidade nós já fizemos muito trabalho, porém nós vamos pontuar os lugares onde são mais necessitados para também entrar mais posteriormente. A assinatura aconteceu aqui no Conjunto Manoa, um dos primeiros locais a receber o asfalto a Manaus. Agora outras seis zonas da cidade de Manaus receberão também esse produto. A asfalto a Manaus com a intenção de melhorar a infraestrutura da cidade de Manaus. A assinatura da Ordem de Serviço para o Recapeamento de Ruas da Zona Norte, no Conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova, a Rua Araraquara, antiga Rua 4, de 130 metros de extensão, receberá 80 toneladas de asfalto. Outras frentes atuam na comunidade Campo Dourado, na Rua Caquetá, de 940 metros, que vai receber 680 toneladas de asfalto, e na Rua Tangará, no Vale do Sinai, onde 650 metros de extensão recebem 400 toneladas de massa. O programa Asfalto a Manaus, o maior programa de pavimentação urbana da capital, foi lançado em abril de 2022 e, desde lá, alcançou mais de 2 mil ruas com pavimento novo. Na Zona Norte, 751 ruas foram asfaltadas, na Zona Leste, 407, na Zona Sul, 325, na Zona Oeste, 471 vias contempladas, na Zona Centro-Oeste, 438, na Zona Centro-Sul, 402 ruas asfaltadas. Em todas as vias contempladas, as equipes de obras realizaram as etapas do serviço, que vão desde o nivelamento da pista, a fresagem, que é a retirada do antigo pavimento, até a imprimação e aplicação da nova massa asfáltica, com espessura maior que a anterior, de alta qualidade, para garantir a durabilidade no pavimento.